E aí rapaziada, tudo bom? Rapaziada, hoje eu resolvi vir dar uma volta aqui no barreiro e ver se a gente pega algum pombinha Lembrando que eu vou estar utilizando a PR900 pessoal com o Red Dot Quem assista meus vídeos, canal aí do YouTube Sabe que eu vendi a minha luneta West Hunter Comprei outra, ainda não chegou, então hoje eu vou utilizar o Red Dot E vamos ver se vai dar certo Aqui pessoal, tá muito fraco de pombinha Mas mesmo assim a gente vai tentar, melhor tá no mato do que tá dentro de casa Naquele mesmo barreiro de sempre Não sei se dá pra vocês verem Eu vou mudar a câmera pra frontal Pra vocês verem como tá o barreiro, viu pessoal Lembrando pessoal, agradeço a todos os inscritos Todas as pessoas que estão se inscrevendo novos Compartilhem, comentem Deixem seu like Vamos que vamos Só esse É o barreiro que a gente vai Ver se desce alguma rolinha Alguma pombinha Qualquer ave Tá secando Lembrando pessoal, chuveu bastante aqui Mas a chuva Foi constante Mas fina Não deu pra Entrar nos barreiros Essa é a tocaia E vamos entrar nela Se der alguma coisa Vamos ver se a gente grava E vamos que vamos Valeu E aí pessoal Essa é a A visão que eu vou ter Da Do barreirinho Eu vou ter umas chamadas ali Feita de Papel mesmo pessoal Papelão Só pra Ver se chamar elas um pouco Mas essa é a visão que eu tenho Então é isso Vamos ver se ela Não descer alguma Qualquer coisa Eu volto com o vídeo Valeu pessoal Olha pessoal Quem chegou na cela Alguém conhece esse pássaro Pessoal Geralmente Esse pássaro Eu já bati no meu canal Mas muita gente reclamou Diz que Que é um pássaro Que tá em extinção Mas Aqui tem muito Então Vou deixar ele Embora Não vou abater E Olha ele tá chegando Perto do Fecha marido Olha Tá aí pessoal Mais uma imagem aí pro canal Valeu Pessoal Já estamos na tocaia Já coloquei umas Chamariz ali De papelão Pra ver se Se dá certo Eu nunca tenho testado ainda Eu quis pra testar hoje Vamos ver se vai dar certo Hoje eu vou estar utilizando Esse chumbinho É o Slug SlugJJJC Fabricado por mim mesmo Pessoal Quem quiser adquirir ele Eu tô vendendo na Shopee Mercado Livre E também pessoalmente Lembrando pessoal Que se for comprar Pessoalmente comigo É Tem desconto no frete Quem tiver Algum bônus De Na Shopee O frete também Sai mais barato Mas lembrando Diretamente comigo O frete É mais em conta Então é isso pessoal Vou utilizar esse chumbinho O de 11 Grands E Se der certo Vamos filmar aí Os abates E Agradeço a todos aí Por participarem aí Do No canal O canal tá crescendo E vamos que vamos pessoal Vamos pra próxima Valeu Aí pessoal Que não poderia faltar Uns barreiros A famosa lavandeira Dificilmente Toda vez que a gente Vai pro Barreiro Esperar Pombinha Elas estão aí Lindo pássaro Pássaro muito bonito Pessoal Não sei se na região Que vocês conhecem Ela como lavandeira Aqui a gente conhece Ela como lavandeira Pessoal 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 A gente entende Pessoal 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 Pessoal, eu trouxe esse pio, é um pio de rolinhos. Trouxe também o de Juriti. Não sou muito bom, prefiro usar a caixinha pessoal. Tenho também o de Flambu, não sei tocar, ou não sei chamar aliás, não sei. Eu ganhei de um amigo aí do canal, uma troca que a gente fez, e tenho também o de Codorninha. Isso é muito bom, também ganhei dos meus rapazes. E tem o de Perdiz, mas ele não é muito bom não pessoal, pelo menos que fiz. Não sei, não ficou muito bom, até o tempo que eu fiz, mas eu trouxe assim mesmo pessoal. E só pra se der pra algum alcantar aqui perto, eu tenho te chamar pra abater. Valeu, vamos continuar aqui na espera. E vamos que vamos, e já a gente volta. Valeu! Essa chega tá com o peito pra cá, mas tá muito longe, pra acertar aqui com redote. Só se for um cara treinado bastante com redote, eu não tenho prática muito com redote não. Uso redote só pra caçar mais a noite. Pelo dia uso mais luneta. Mas tá aí, é uma rolinha, uma pombinha. Mas não dá pra bater não. Se ela descer, bem, eu tento abater. Se não, vamos ficar só com a imagem. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Uso hidroalte. Vamos finalizar o vídeo. É.. Tenta acha que pareça, pessoal. Se desceu. duas pombinhas pra beber uma não deixou eu atirar a outra eu atirei mas acabei errando não fiz a visada direita fui rápido demais pra atirar e por incrível que pareça não consegui gravar mas teve dois abates elas sentaram aqui nesse nesse jurema e tava a câmera apontada pra pro barreirinho então não deu pra pra filmar deixa eu botar aqui essa daqui pessoal e aqui a outra então foi essa essa foi a caçada duas pombinhas PR900 usando redote valeu desculpa aí não ter filmado sei que vocês gostam de ver eu abate mas não deu fica pra próxima agradeço a todos os inscritos no meu canal pessoal compartilhe comentem aqueles que não foram inscritos que eu sei que assistem se inscrevam se inscrevam ativem o sininho pra mais notificação comentem que aí se eu não for inscrito no canal eu vou e me inscrevo então é isso pessoal essa foi a caçada de hoje em breve o canal terá novidades aguardem e valeu fica todo mundo com Deus tchau